Em um reino distante, um homem cometeu um crime e foi condenado a forca. Para que a sentença fosse executada, o rei mandou que construíssem duas forcas e determinou que fossem denominadas como forca da verdade e forca da mentira. Além disso, ordenou que na hora da execução, o prisioneiro deveria proferir uma sentença acertativa qualquer, ou seja, ele vai falar alguma coisa. Se a sentença fosse verdadeira, ele seria enforcado na forca da verdade. Se a sentença, por outro lado, fosse falsa, ele deveria ser enforcado na forca da mentira. Assim, no momento da execução, foi solicitado que o prisioneiro proferisse a sua asserção. Ao fazer isso, o Carrasco ficou completamente sem saber o que fazer e a execução foi cancelada. Assinale qual as alternativas que representam a asserção. Em outras palavras, pessoal, a ideia aí é de proposição. Então, o que é uma proposição? A proposição é toda sentença declarativa, afirmativa ou negativa, de sentido completo, a qual se pode atribuir, dentro de um certo contexto, somente um, de dois valores lógicos possíveis, ou verdadeiro ou falso. A base da proposição é ela ser uma declaração. Sentenças declarativas, elas são sempre informativas. Em outras palavras, elas têm um valor. Elas podem ser verdadeiras ou falsas. Então, pessoal, vamos lá. Se o cara falou, o prisioneiro, está chovendo forte, tem como o cara saber se é verdadeiro ou falso. É só ele verificar se está chovendo ou não. Então, se ele falasse essa frase aqui, com certeza ele seria enforcado. Então, a letra A está fora. Por quê? Tem como o carrasco julgar, saber se é verdadeiro ou falso. O carrasco não vai me executar. Isso aqui é uma mentira. Essa frase é falsa. Por quê? Ele vai ser enforcado. Então, eu já sei que essa frase é falsa. E, com certeza, ele seria executado. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus? Pô, essa frase é verdadeira. Então, se é verdadeira, se ele falasse isso, opa, a frase é verdadeira. Ele vai o quê? Para a forca da verdade. 2 mais 2 é igual a 5. Opa, isso é falso. Então, se é falso, ele vai para a forca da mentira. Então, pessoal, a única que não tem como ele saber é a letra E. Por quê? A letra E, pessoal, é um paradoxo. O que é um paradoxo, Marcão? É um paradoxo de cunho negativo, de característica negativa. Por quê? Ele gera um contrassenso, uma incoerência. Então, sempre que ele for de característica negativa, atribui a valoração verdade, que você já vai pegar o contrassenso. Serei enforcado na forca da mentira. Se eu considero que isso aqui é verdade, e gera um contrassenso. Por quê? Como é que a frase é verdadeira? Como é que a frase é verdadeira? E ele vai ser enforcado na forca da mentira. Olha o contrassenso. Sempre que gerar esse contrassenso, isso é um paradoxo. Só que não vamos entrar nisso, né? Por eliminação, a única que ficou aí foi a letra E, de eu vou passar no meu concurso. Maravilha?